Pessoal, meu primeiro centavo com mais um vídeo por aqui E o vídeo de hoje é bem especial, o vídeo dos 500 inscritos no meu canal Eu não esperava que chegasse tão cedo assim E o vídeo de hoje vai ser rápido É de agradecimento, sim, agradecimento e gratidão Pelas pessoas que me ajudaram, tanto positivamente como negativamente Tanto críticas positivas como negativas estão me ajudando muito A poder melhorar o canal, melhorar o meu desenvolvimento Melhorar o meu falar, melhorar o meu comunicar Porque nos meus primeiros vídeos eu tinha vergonha até de olhar para a câmera Isso foi algo que eu tive que perder com o tempo Perder esse medo E uma outra coisa também, eu quero agradecer a Samara de São Paulo Amiga da minha filha, né? Pela nova arte do canal aí Obrigado, tá Samara? E agradeço, tenho certeza que saiu, pra minha opinião, saiu ótimo Essa nova arte do canal Poxa, adorei Muito obrigado, tá Samara? Um grande abraço pra você, dá sucesso E outra coisa é agradecer também As pessoas, algumas pessoas que vêm me ajudando E são pessoas normais aí, aos poucos No meus vídeos, eu vou citando algumas pessoas Algumas pessoas que são mais frequentes Algumas pessoas que até conversam de vez em quando Em redes sociais Ou no WhatsApp e tudo Eu tenho muito que agradecer também a essas pessoas Porque de alguma forma, elas me ajudaram E vou citar o nome delas aqui Eu fico, às vezes, triste Não é porque uma pessoa chega e se desinscreve no canal O que eu fiquei triste Foi de pessoas que eu conheci há anos Há mais de 20 anos Pessoas que, às vezes, eu convivi anos E se desinscreveram do canal Por alguma forma e tudo Porque, realmente, eu não fiz nada Alguma coisa Se eu faler alguma coisa no canal Porque eu procuro ser totalmente parcial Não citar nomes E eu acho que nós temos que aprender a conviver com isso E temos que ser felizes Porque as outras pessoas, elas estão Se as pessoas estão conseguindo Nós temos que ser felizes Com que as pessoas estejam conseguindo as coisas É essa Porque as pessoas não entendem Porque o fulano não entende Porque esse grano não entende Tem gente que fica com raiva Porque as pessoas, elas estão conquistando as coisas É igual se tem o exemplo lá Da mulher lá Que tem o combo, né De hambúrguer e tudo Em um ano e meio A gente veio assistindo A cara começou com uma barraquinha Hoje em dia ela tem uma estrutura boa De atendimento rápido Uma dinâmica de atendimento muito boa Já está fazendo Já está com outras Outras barraquinhas na região Entregando Delivery E isso Nós temos que ficar felizes com isso Quando você fica feliz com o sucesso dos outros É sinal que você também está se desenvolvendo É isso que eu Falo Aqui Isso que eu falo aqui Eu aprendi muito Sabe Ter inveja das pessoas A inveja é a pior É uma doença imensa Então É esse o agradecimento que eu tenho Para vocês E tudo E Nos próximos vídeos Eu vou citar o nome Das pessoas Eu vou anotar o nome Porque São muitas pessoas Mas também tem os mais importantes Que eu já citei E que eu já citei E vou citar também Não As pessoas Elas não vão De alguma forma Se opor A isso Então eu vou Procurar sempre Buscar o melhor conteúdo Mudar um pouco O formato Aos poucos Do vídeo É essa que nós temos que fazer Se adaptar cada vez mais A plataforma Procurar sempre melhorar É isso que eu Pretendo fazer daqui para frente Agradeço sim a todos Obrigado Gratidão por todos Agradecimento E até o próximo vídeo Pessoal Obrigado